Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Ofus e hoje estamos aqui num vídeo que é especialíssimo É um vídeo que marca uma etapa gigantesca desta time, aliás não só esta time, mas estão aqui 3 times reunidas Portanto, todas as times que eu fui criando ao longo dos anos e mesmo assim não estão aqui todas Porque fui criando também muitas, muitas times ao longo do tempo A time do Echo, a time recentemente que eu estava a fazer uma série também no Echo A começar do zero, temos a time que já criei há muito tempo atrás, a passar Friggast com um nível bastante baixo para o nível dos Calabouços também Que era na altura a Team Power Ranger, quase que podemos chamar assim, porque era um char de cada cor Para quem é das antigas ainda se vai lembrar dessa team E acho que foram todas Depois também tínhamos algumas times no Echo de farm Enfim, temos tantos bonecos aqui no jogo Enfim, fizemos tanto progresso e tantas conquistas que tudo somado ia dar tipo uma vida a jogar de Ofus Portanto, está aqui tudo resumido num vídeo Eu não gravei com webcam, eu queria gravar com webcam Mas aquilo estava a gerar um conflito entre o áudio e o vídeo da webcam Por isso foi sem webcam, mas enfim, isto é para anunciar que temos 18 mil pontos de sucesso na Team Principal Que é uma loucura, vou-vos mostrar o Panda que é o que tem menos da Team Principal e tem 18 mil e 59 pontos Isto em 8 chars é o caraças, para não dizer nenhum palavrão, porque é mesmo muito, muito, muito trabalho, muito esforço Eu gosto de fazer, seja missões, seja calabouços, com 8 contas É mesmo, eu acho que sou dos poucos jogadores que ainda jogam com 8 chars atualmente, pelo menos da nossa comunidade Há franceses malucos que até jogam com 16 contas ao mesmo tempo, mas eu ainda não, já não tenho paciência para esse nível Aliás, quando eu comecei a jogar com as outras times, só com 4 chars, não tenho uma diferença do caraças Porque, epá, só o facto de reduzir em 4 chars o número de cliques nos NPCs para fazer as missões O número de monstros numa sala do colabouço é mesmo uma diferença imensa E portanto, quando voltei a jogar com 8, ter que clicar 8 vezes, ter que matar 8 monstros em cada sala Era tudo muito mais demorado Mas sim, conseguimos chegar a uma meta extraordinária, de ter 18 mil pontos de conquista em 8 personagens E depois, logo a seguir, temos a time B, que tem 16 mil pontos de conquista O que, para uma time secundária, é imenso Está aqui representada pelo Sacred, pelo Steamer, pela FECA e pelo Sadida Mostrando aqui, por exemplo, o Sadida, o Sadida que está com 16.362 pontos É muita coisa Ainda assim, ainda faltava, por exemplo, fazer este novo colabouço Faltava aqui, pronto, algumas conquistas que não chegamos a fazer completamente E que na time principal já temos, por exemplo, Gatolho Por exemplo, Protas Horror, que outra time já tem Portanto, aqui há muitas conquistas que ainda dá para fazer Por exemplo, Vulcânia, eu acho que de memória não... Não, esta time tem, a outra time é que não tem a Vulcânia Ilha de Natal também conseguimos fazer agora na time principal Esta time não tem Anomalias temporais também não temos nada Portanto, ainda havia muita margem para esta time conseguir apanhar a outra Mas lá está, é mesmo muito trabalho Porque a partir desta faixa Todas as conquistas já são mais chatas E são mais difíceis também, em certos casos, claro E por isso a capacidade para chegar, por exemplo, da time principal aos 20 mil Ou ao Is There A Party Eu neste momento estou com 14 quantas abertas, pessoal O PC é incrível Eu comprei um PC recentemente para ir há dois meses E é mesmo um bom PC Porque o outro PC já não estava a funcionar direito Já não conseguia ter Wi-Fi Ou seja, às vezes a placa Wi-Fi não o reconhecia Então a internet ia abaixo do nada Depois algumas teclas pararam de funcionar Portanto, tive que comprar um novo Este PC é bom Já não sei como é que se chama É um MISI A marca é MISI Nem conhecia esta marca É um MISI Catano Uma coisa do género Um bom PC Mas voltando aqui ao tópico Temos a time B com 16 mil pontos de conquista E logo a seguir ainda temos uma time C Que só está aqui representada por dois chars Porque há dois chars que estão aqui no Zubal e no Heliotrop Que é o Shellor e a Osamodas Portanto, neste caso temos o Killorv E a Seramba Representar muito bem aqui a time C Com 14 mil pontos de sucesso Para uma time Aliás, 14 mil como quem diz Porque também fazendo um bocadinho de esforço Vulcânia está a zero, por exemplo Fazendo um bocadinho de esforço Esta time consegue muito facilmente também Apanhar a time B, pelo menos Aqui estou só a ver o que é que faltava Mesmo este sucesso eu não tenho em todos Nem na time principal tem Portanto, aqui há muitos sucessos Que havia margem, o Almanax, por exemplo Embora o Almanax é uma chatice O próximo vídeo se calhar vai ser sobre isto Porque também consegui recentemente este ordenamento No time principal Falta-me só no Panda e no Heliotrof Que estão a fazer Portanto, talvez faça isso num vídeo Bom time Braque Mas enfim, que tens aqui muita coisa Colabouços, acho que não estávamos assim tão mal Falta o Colabouços novo só Pronto, depois a partir daqui Claro que há Colabouços Mas aqui estamos muito Esta time até está mais avançada Imaginem que a time 3 Já fez os Colabouços do Helio Eucalypse, por exemplo E a time principal não fez Por isso, aí esta time está com algum avanço As duas times, eu acho que até fiz Também nesta time Portanto, a time principal ainda não fez Helio Eucalypse Mas quer dizer, tudo somado São imensas conquistas E esta vida é mesmo muito especial Porque lá está, é mesmo muito trabalho Vocês não têm noção do que é Jogar com oito contas Tipo, pensar Tu não tens tempo para parar Ou seja, tu num combate Estás sempre a pensar Estás num boneco Depois já estás num outro Depois já estás num outro Depois em termos de missões Há missões que têm imensos combates solo Ou então tu tens que gerir muito bem Cada uma das classes que sai tu usar Portanto, se forem ver aquilo que falta para fazer Quer dizer, faltou um novo colabouço Barbarilla Eu estou empancado numa missão Começamos bem logo Tipo, eu comecei as missões aqui desta Já fiz as missões níveis 50 Comecei as missões níveis 190 E começa logo com o combate solo O NPC tem 15 mil pontos de vida E consegue apanhar todos os turnos Até agora sou o panda consegui passar isto Quer dizer, também não tentei muito chato Só tentei no panda e no heliotrote Mas enfim Depois é isso que Fazendo aqui uma perspectiva geral Há muitas quests chatas no jogo E tipo, também não me estou a forçar muito A fazer conteúdo que não Que não gosta Ou que não me estou a divertir no jogo Porque se formos a ver Tipo, eu queria fazer as missões do Helocalipse Mas há muitas missões chatas aqui Há missões que precisas ter mineiro Nível 80, acho que é uma coisa assim Depois mesmo os calabouços em si E são cada vez mais nojentos Por acaso este Beladona não é assim tão mau O que saiu recentemente Mas o Aurora Púrpura também não é assim tão mau Agora o Cabal Isto para fazer os sucessos Porque passar o calabouço Uma pessoa até passa Mas fazer os sucessos No Cabal Isto aqui do Então este bandala nem se fala, não é? Tipo, eu não gosto destas mecânicas Dos monstros ressuscitarem Acho que não faz sentido nenhum Tipo Sobretudo depois para fazer os duos E assim é o caos Porque é dois contra mil Então, por exemplo, servidão Nem vou falar muito nele Guerra, pronto Até não é assim tão mau Corrupção não é assim tão mau E depois falta aqui o Misery também Que vai estar aqui Mas falta aqui o Misery Pronto Depois tens os quatro Os quatro cavaleiros do Helocalipse São combates muito táticos E imagina, a minha profissão É uma coisa que tu tens que pensar muito Ou seja, é uma profissão muito analítica Eu sou auditor Ou seja, trabalho muito com informação financeira Analise dados e assim Então tu chegas depois de um dia de trabalho Que muitas vezes até vai até à noite E depois pegas nos ovos E o conteúdo que tens para fazer É tipo o PIS Perceber de matemática de ângulos com o Conde Sei lá, a Vortex Os monstros estão sempre a ressuscitar E o Caraças São combates tipo de uma hora e meia Ou duas horas Betel Tipo, nem vou falar no Betel Fazer o sucesso zumbi Ou mesmo do O Tipo Super chato Torpolonia ainda vai que vai Pronto, corrupção, guerra Servidão horrível E depois a partir daqui Pronto, o Misery ainda faz parte Mas depois a partir daqui É Uma porcaria Esta aqui, esta zona Acho que não é assim tão mau Pelo menos os monstros não renascem Aqui Porque eu não percebi A mensagem da Ankama De fazer sempre os monstros ressuscitar Porque aqui os monstros ressuscitam No Cabal Aqui na Rainha também ressuscitam Ou seja, há duas fases os monstros Vá Aqui também Pronto, o Vortex também ressuscitam Enfim, é só O Betel também ressuscitam Imagina, alguma falta É tudo Conteúdo muito chato Tem que os monstros não ser para ressuscitar Eu não gosto muito Dessa mecânica Pronto, aqui Valonia Parece-me interessante Até a nova zona Para as missões As missões Eu estou no neste momento De uma missão Que é preciso fazer o mesmo combate Para ir 5 vezes E multiplicado por 8 Ou seja, dá para ir 40 combates Eu acho que era tipo 5 combates Ou era 3 Uma coisa de gente Portanto, só de pensar No número de combates Que eu tinha que fazer Para avançar numa quest Não dá muita motivação Pronto, aqui a todos os possuídos Por causa desta zona Não sei como é que são as missões Se são acessíveis ou não Floresta Maléfica estamos a fazer Falta-me fazer agora A parte do Do sucesso do Okra Das missões principais Estou neste momento a fazer O que está a isso? Fazer isto O Okra do Amberson Me falta esta missão Ganhamos 50 pontos Não é? Não é tão mal Porque mesmo estas missões Comparado com alinhamento Eu preferia mil vezes Voltar a fazer as missões Do alinhamento Do que fazer estas missões Do Helio Eucalipse Porque são mesmas missões Imagina, alinhamento São muitas Mas não são chatas Tipo, tu vais fazendo aos poucos Agora, Helio Eucalipse É muito, muito chato Desfalta Valor E a profissões Nem estamos assim tão mal Pronto, isto aqui é das profissões Acho que é por causa disto O Panda é o último Porque não tem este sucesso Bom, criação Esquece Tipo, tudo a zero Imagina, se eu fizesse isto Chegava facilmente Aos 20 mil, claro Porque se eu fizesse os Dragóporus E tudo mais Mas, pá Criação Tipo Não é um sucesso Imagina Não é um sucesso Que depende de skill Nem nada É tipo, ter paciência só E, pá Não vou estar a perder tempo Com uma coisa que não Não interessa muito Aqui o Inno de Natal Faltam estas quatro quests Porque O sistema do Dovs Não memoriza Ou que eu já tinha feito Estas questes no passado Só a partir Acho que foi uma atualização recente Que eles fizeram Que só agora é que O sistema memoriza Que tu já fizeste as missões De Inno de Natal Portanto, no próximo ano Quem já fez as missões Tipo, ele já reconhece Que tu já fizeste E neste caso Não reconheceu Nos meus chars Por isso ainda não tenho isto Pá, vou cair Honestamente Estas missões Eu nunca as vi Nem sei como é que se faz isto De obter os 20 lenços O Korog Nem o caraças Seca aqui Uma que é preciso capturar As souls Tipo E isto Acho que é difícil Por acaso Por isso Não Difícil no sentido Em que tipo Dá de trabalho Depois o resto Estamos bem Anomalias temporais Por acaso eu gostei Desta parte dos sucessos Acho que é interessante Tipo, não são combates Muito complicados Nem são combates Muito simples Acho que Passam combates Normais Digamos assim Pá, depois Faltamos os ornamentos Lá está Faltamos sempre Um sucesso Mais ou menos Aqui Pandala Também estou empancado Numa quest De proteger os NPCs No quest ridículo Portanto, neste momento Estamos muito bem no jogo Acho que já fizemos Tipo O principal Seria fixo Fazer pelo menos Um calabouço Ou seja Não fazer os sucessos Todos os calabouços Mas tipo Fazer pelo menos Uma vez Cada calabouço Imagina Vai lá a dona Fazer sei lá O pecajouz e mãos O pecajouz e mãos limpas Por exemplo Tipo, forçar muito Com o score Nem com o duro E por aí vai Porque as conquistas São um bocado nojentas Aqui Tipo, tenho saudades Destes calabouços De frigas 3 Que era uma mecânica Interessante Nem eram calabouços Muito difíceis Nem eram Quer dizer A minha lese Tirando a minha lese Acho que é fácil Mas tipo E o Mercator Por exemplo Mas o resto São calabouços Normais Digamos assim Desde que não Revivam os monstros E assim Tipo Já seria perfeito Mas pronto Estamos muito bem Acho que Neste momento Não tenho assim Grandes objetivos Depois disto Estava mesmo a pensar Criar até A nova classe Só para testá-la um bocado Fazer alguns sucessos Também Por que não Chegar tipo Aos 10 mil Porque ainda temos A time do ECO Que tem 10 mil pontos Por isso Tudo somado Mesmo Dá imensos pontos De conquista Imensas horas De lobs E pronto Eu só vos queria mostrar Um bocadinho Um bocadinho isto Que é uma conquista Mesmo Grande Atualmente Lá está Como eu estava a dizer Acho que não há Mais ninguém aqui Que tenha Tipo Teams de 8 Não há ativo E mesmo Teams de 6 E assim Tipo Agora vejo mais Teams de 4 Outra coisa Mas enfim Quer dizer Não deixa de ser Imensos Imensos pontos Portanto é isso Não tenho mais nada Para vos dizer Era só mesmo Um videozinho Para fazer aqui Um resumo De como está Como estão As 3 times Na verdade Para times secundários Ter 16 mil E 14 mil pontos Já é Imensa coisa Aqui não está o Shell E Osa Mas pronto Eles também estão Com 14 mil E portanto é isso Espero que tenham curtido O vídeo Eu acho que o próximo vídeo Vai ser das missões Dos justiceiros Porque Vou tentar fazer um tutorial Se bem que já fiz isso Há muito tempo Já não me lembro Como é que Como é que se faziam as coisas Mas vou tentar lembrar-me Para fazer um vídeo geral E portanto é isso pessoal Espero que tenham curtido Este vídeo Então até ao próximo Falou E aí E aí E aí E aí